Tudo para, se ele me molha, o coração acelera, chega a ser engraçado Pedra preciosa, mano, pega a visão Nossa, o carro branco Carro preto Carro preto Que? Mais um sobrevivente logo da guerrilha urbana Entre o lixo e o luxo, entre a guerra e a fama Todos que me amam reconhecem o meu valor Respeita a nossa história e olha onde a gente chegou Não posso me esquecer da onde eu vim e quem eu sou Já conheci o ódio, mas eu prefiro o amor Eu sou mais um gladiador Que seu dinheiro não comprou Que seu dinheiro não comprou Todo sofrimento e dor Ainda não cicatrizou Vem no pique da favela, nego vem que faz a ideia Passa um cabanilão Isso aqui não é novela, quem tem feira sempre vela Dois de baixa, baby A conversa será feita Pra aqueles que vem despeita Querem detrasar os outros Para os manos da quebrada Tão virando uma drogada Querendo chafar o corpo Isso aqui não é game, baby A substância te deixa crazy Abrindo como um raio laser Na fuga daquela, baby Já perdi vários amigos nessa profissão perigo Que hoje é só saudade Mano jai, mano flair Logo mais com nós na liberdade Hoje eu sei Que nem tudo que brilha é ouro A simplicidade de um rei É o seu maior tesouro A gente sempre encontra pedras no caminho Eu uso elas pra construir meu castelo Vou caminhando como um simples peregrino Vou conquistando tudo aquilo que eu quero Direto do estúdio black Hoje nós bola rima, hoje nós bolo back Acelera a meiota, estica o chiclete, leque Noche do giraflex Corpo tatuado, corte disfarçado E um risco nas sobrancelhas As mina quer levar pra cama E os porta preta levar pra cadeira Eles querem saber como nós sobrevive Nesse tempo de crise Muita falsidade, desigualdade Muita maldade, não muda o teu clipe Mas tá nesse quarto, já faz uma cota E se marmota, já tá de chagota Enquanto eles ficam contando fofoca Nós tá no vento, só conta das notas Mas a missão é mais um sangue blue Já tá na missão, já faz um bom tempo Controla a emoção com a desilusão De frente, das cards, do pensamento A humildade mantendo o respeito A transparência mantendo o conceito Muita tá da hora A letra tá da hora Eu sou a pedra preciosa Que no queto lapidou Sou cria da favela Maloqueiro e sofredor Mais um sobrevivente louco Da guerrilha urbana Entre o lixo e o luxo Entre a guerra e a fama Todos que me amam Reconhece o meu valor Respeita a nossa história E olha onde a gente chegou Não posso me esquecer Da onde eu vi e quem eu sou Já conheci o ódio Mas eu respiro amor Também Eu sou mais um gladiador Que seu dinheiro não comprou Todo sofrimento e dor Ainda não cicatrizou Pateta Vira pura Salve salve Gabriel Parabéns pelo trampo Sensacional Sensacional Filmeza total Quem curtiu se inscreve no canal Compartilhe a gente nas redes sociais E até o próximo vídeo E boa mano Vou encerrar assim porque tá da hora o som Filmeza total Gabriel Sucesso é nóis Papai